Praças, calçadas, viadutos transformados em lares, a vida dos moradores de rua de Porto Alegre, a sobrevivência cotidiana. Tendo saúde eu sou rico, tem muita gente com riqueza e não tem saúde, eu me sinto rico. A ajuda que recebem e o que dizem os pesquisadores sociais. TVR Repórter, quarta, oito e meia da noite. Tchau.